O que é o Alpafem? Tenho passado para vocês, é evidência de um trabalho por não realizado, certo? É eu, o Sérgio Ney, o Roberto Assis, o Miranei, o Raimundo Dória e o momento é de união. Ainda na semana passada eu levei aí o nosso advogado, o Cléus, para que fizesse explicações aí sobre a questão da RMNR, que tanto entranquiliza a turma, cria expectativa, o senhor vem nesse momento aí de vaca magra, certo? E foi feito o dever de esclarecimento e vamos agora aguardar apenas, tão somente, o cumprimento do prazo em que a empresa pediu e a juíza atendeu. Estamos também na luta contra o ativo, ativo é esse que também põe em perigo a nossa unidade fertilizante. Aliás, desde 93 e a área de fertilizante, passa por essa perspectiva de ameaça de venda, paradoxalmente é um país essencialmente agrícola. Pessoas irresponsáveis querem vender setor de fertilizantes. Futuramente, quem tiver fertilizante, a exemplo do antigo Egito, vai dominar o planeta. Mas gestores irresponsáveis insistem em vender a área de fertilizante em um país essencialmente agrícola. Então, conclamo todos vocês a estarmos juntos com o qual enfrentarmos esse período de turbulência e quem sabe, 2018 será um novo dia. Boa sorte para vocês, a luta continua, companheiros. Boa sorte para vocês.